Fala galera, tudo bem? Nós somos upmodo.com.br Galera, chegou o Smart Trip Quem não tem o seu, tá perdendo Esse aqui já tá conectado, ó Tá tocando o YouTube, ó Olha o som Pra você escutar o Waze E olha a finura desse Smart Trip Ele fica imperceptível no seu capacete O alto-falante fica dentro Microfone também fica dentro E O carregador fica dentro também, tudo oculto Bem legal Simples, fácil de instalar Fácil de carregar A bateria dele tem 10 horas De autonomia de uso contínuo Então dificilmente você vai precisar carregar Esse Smart Trip aí, legal? Quem quiser vir ao vivo A gente tá na rua Pampona 932 Nosso WhatsApp é 011 99806 7042, beleza? Quer escutar o Waze? Quer atender ligações? Quer fazer ligação? Não quer perder nenhuma ligação do seu trabalho? Você que precisa aí Que é corretor Que precisa da moto Pra se deslocar de um local pro outro Tá aqui a solução Smart Trip Olha o som Tá baixo, tá? Pra não dar um strike no vídeo aí Que a música tem proteção Mas é isso aí Galera, deixa um like no vídeo Segue a gente aí Até mais Tá aqui no vídeo aí Tá aqui no vídeo aí